Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flip Aviation. Estamos aqui hoje no sítio Santa Francisca. Tá eu e o Miguel aqui, ó o Miguel aqui. E aí Miguel? Tá preparado aí pra emoção aí? Lá vem ele ali, tá vindo aí um Airbus. É um Airbus A320, aí? Lá vem ele lá embaixo. Vamos ver agora. Vamos ver agora, pessoal. Da saída aqui a gente vai lá no Campo do Real pra mostrar pro Miguel aí outros locais, né? A gente já foi lá pro viaduto. Já se queimou um bocado no sol lá esses dias. Aí agora a gente vai mostrar outros ângulos aqui pra ele poder fazer as imagens. Vamos que vamos. Lá vem ele. Oi, Lãozinho. Então galera, agora a gente vai lá no Campo do Real pra passar o resto da tarde lá filmando. Ou se aparecer outro local, a gente vai também. Vamos que vamos. Fala galera, estamos aqui no Campo do Real. Agora a gente vai ali num rio que o Pirra disse que tem um rio aqui e a gente vai lá. Fizeram um barco e tudo, um titanito. Olha esse porquinho ali, ó. Porquinho! Aí, ó. Viu isso aí imitando o corpo? Coisa feia. Olha aí, ó. Nosso atleta olímpico aqui, ó. De motocross. Uma dona porca. Vou entrar aqui no seu quintal. É, não tô brincando. Olha. Olha a cara dela. Vai, viz. Ela tá com o filho. Aí, cachorro. Me ajude, me ajude. Fora, cachorro. Ô, cachorro. Faz minha segurança, cachorro. E aí, irmão, diga aí. Venha não, porca. E ela tá vindo, ó. Ah, é aqui, é. Cadê o barco? O barco que vocês fizeram. Meu irmão, vocês fizeram com essa madeira aí. É por isso que afundou, pô. Ela é pesada pra coisa. Tem peixe aí, não tem nenhum? Tem, não tem. Grava ela aí, ó. Tem. Oxa, porca veio, viz. Ela veio atacar a gente. Tem nenhum peixinho aí. Uma beta. Olha, eu não conheço o campo do real. A porquinha, a porquinha tá com raiva ali. É por causa dos filhotes dela. Chega perto dos filhotes, ela sai correndo. Já aprendeu? O, 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 o. O, o. O, 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 o. Tchau! 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 Avaí ali. Avaí ali patéta. Avaí ali, galera. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.